Bom, mostrando um pouco do meu cabelo antes, tá? Ele tá amarrado, talvez não dê pra perceber, mas ele tava bem grande, mais ou menos assim, ou até um pouco maior, ok? Dava pra amarrar o cabelo assim, desse jeito, agora não dá mais. E foi porque eu cortei bem atrás. Aí também dá pra ter uma noção de como ele já era grande e tal. Esse aí ele tava bem grande, foi bem antes de cortar mesmo. Bom, meus dreads, eu pedi pra cortar chanel de bico. Os dreads, eles são irregulares por natureza, né? Ó. Eu não fui num cabeleireiro especializado, tá? Eu fui num cabeleireiro, que nem dreads cortava. Certo? Meus divisórios. Meus divisórios. Meus divisórios. Eu fiz em 2020, nós estamos quase em 2024. É 29 de dezembro de 2023. Eu fiz em agosto. Eu fiz em agosto. Os dreads em agosto de 2020. Ele tava grande e eu queria cortar. Já tinha cortado ele antes, né? Eu fiz em agosto de 2020. E agora... Tchau. Foi uma tentativa, né? De tentar cortar em chanel de bico. Mas é isso. É isso. No final ele fica meio bagunçadinho, mas os dreads têm essa natureza de ser bagunçadinho.